Salve, salve galera do canal, como vocês estão? Felipe Parins na área e hoje eu tô com um cara aqui, ó, brabo, brabo, cara grande, também do mesmo time que eu, é do Team Upper, e esse cara vai puxar o meu treino de peito hoje, então pra mim vai ser uma honra poder treinar com esse cara, esse cara já vem batendo na trave, no profissional, né, pra busca pelo Procard, alguns campeonatos, sempre tá brigando ali no overall, sempre briga e tal, e me identifico muito porque comigo foi assim também até me tornar profissional, só que ele é um open, cara, então é um cara que compete na categoria até 90kg, e que parece que tem mais de 100kg, muito grande, apresento a vocês, Livinho. Salve pessoal, Livinho na área, cara, vai ser um prazer aí treinar com você, vamos esmagar a peito, vamos ver como vai ser hoje, hein. Vou fazer um treinão de peito aí bruto pra vocês, e antes eu vou trocar uma ideia aqui rápida com vocês, né, pra poder falar um pouquinho mais da carreira dele também, aproveitar e tomar nosso preteste, trouxe o teu aí também, Livinho? Aqui a gente não tem essa, ele tem o patrocínio dele, não tem problema, eu tenho o meu, que é a Groof, vou tomar um pré-training, enquanto a gente troca essa ideia aí, ó, uma dosezinha aqui. Hoje eu mandei já o pré-training, esse aqui é o meu intra-training, você gosta bem pra treinar também? Eu gosto bastante de intra-training também, muita gente não usa. Você usa o que de intra-training, você usa o aminoácido? Eu uso o intra-pump da Tark, né, ele já vem com algumas outras... Tark, no ácido, carboidrato, né, ele ajuda bastante. Eu também uso sempre o Aminopoder 10, eu uso ali as glutamina, creatina, junto do intra-training, que eu acho bem legal. Você tá meio mortão ali, você vai mandando, ele já dá uma vida, né. Energizado, né, durante o treino, não deixa o rendimento cair. É porque às vezes o cara começa a treinar muito, é, chega num ponto ali, principalmente no pré-conta, se o cara não tem tanta energia, ele começa a sentir. Então ter ali os aminoácidos ali, né, durante o treinamento, vai ajudar muito o cara a manter a performance no final do treino. É, Livinho, você competa na categoria até 90, né, irmão? E você também é do time da Upper, né, cara? Chave, cara, Upper. O guardado da Upper. O suporte pra gente poder estar indo cada vez mais, isso é importante. Diz uma coisa, eu uso os produtos também, né? Assim, cara, eu notei uma diferença absurda, ó, desde quando eu comecei a usar. Que foi o físico, meu melhor físico agora na última competição, né, na Exo. Mas muito mais densidade, né? Nossa, muito mais, né? É diferente, cara. É diferente, vale a pena. Uma das coisas mais legais que eu pude ver na época quando eu fui fechar coisas é que eles exigem que use os produtos. Muita gente, muito atleta que às vezes fecha com uma marca, às vezes até de suplementos, qualquer outra coisa, acaba não usando, cara. Né, compra, usa de outras marcas ali, então eu acho que faz sentido. Então se o atleta tá divulgando uma marca, ele tem que usar, né? Exatamente. E eu mesmo, eu mesmo já fiz isso. Antigamente eu era patrocinado por outra marca e acaba que eu não usava. Tinha um receio porque, tipo, ficava com medo de não bater, mas agora com a Upper eu usei ela do começo até o fim. E não tem uma diferença absurda, não sei. E, Livinho, qual que é a tua próxima competição? Conta pra rapaziada aí. Então, agora a gente já começou a apertar a dieta, apertar os treinos também, mudou as estratégias. Agora o nosso objetivo é buscar o Pro no Olimpia, mês que vem, né? Já tá meio agosto, mês que vem. Dia 23, eu acho que a inscrição é quinta do campeonato, eu acho que é sexta ou sábado. Ah, não, não. Então, na verdade, é um pouquinho depois da minha competição. Então, você tem o quê? Oito semanas? É, praticamente oito semanas. Um pouco menos de oito semanas. É, eu estou há sete semanas do moçacanthus ABC. Vivim estar oito semanas aí do Mister Olimpia. Lá dá três pro card, não vejo como ele não ganhar. É esse pro dessa vez. Será que você vai pegar o Vitor Porto de novo? Vitor Porto tá embaçado, cara. E a gente já vem travando uma disputa aí, já tem uns anos já, cara. E o cara é muito bom, muito denso e, tipo assim, a gente é muito amigo e não tem porquê a gente ficar com a inimizade. Eu ajudo ele, ele me ajuda e quem vai decidir são os árbitros, cara, não é a gente. Então, a gente tenta sempre um ajudar o outro, cara. É muito legal ver essa disputa entre os dois, cara, porque os dois são atletas ótimos. Cada um tem sua qualidade, seu ponto forte, o ponto que se destaca em cima do outro. E cada competição, às vezes, o Livinho ganha e é muito massa de ver, cara. Mas eu tenho certeza que quando os dois estiverem na liga profissional, essa disputa vai continuar. Apesar que, né, você tem uma novidade pra galera aí. Não sei se a sua disputa vai continuar. Conta aí pra rapaziada o que você tem. Então, o peso na competição, ele gira em torno de 89. E a gente tá querendo buscar um pro pra poder subir como classic. Porque daí eu teria que bater 87. É dois quilos, então dois quilos eu consigo puxar, assim. Então, acho que vai dar pra seguir na classic daí. Top. Então, se você, por exemplo, virar profissional, você já pode, num outro campeonato, puxar um dois quilos a menos ali e subir como classic. Assim, chegar um pouco mais condicionado e já incomodar vocês lá, cara. Então, eu vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês, cara. O Livinho tem uma linha muito estética, muito agradável. A cintura muito amarrada, as pernas, elas parecem uma saia, mano. Sai pra fora, assim, mano. Adutores muito bons, né. Braços do Livinho são poderosíssimos, cara. A gente tá comentando até agora, antes de começar a gravação, sobre os braços dele, que são um ponto extremamente forte. É o ponto mais forte do físico dele. Você treina muito braço, Livinho, não? Não, é genética mesmo. Genética. Eu gosto de treinar fácil, mas não é um músculo que eu bato, assim, na tecla pra poder treinar bastante. Eu faço uma vez por semana só o braço. E olha lá, tem algumas semanas que eu nem treino braço. Então, é genética mesmo. Então, você vê como é a questão da genética, né, cara. Então, às vezes o cara fica, pô, o cara deve treinar pra caramba aquele músculo. Às vezes não, né. O Livinho, no caso dele, ele não treina. É que nem eu, panturrilha. Eu raramente treino, ele tá falando pro Livinho agora. O cara, eu tenho 50 de panturrilha e não... Pô, eu queria ter 50 de braço, Livinho. Pô, eu tô com 51 de braço. O cara tá com mais braço do que eu tenho de panturrilha. Eu queria nem untar aí na sua pele, cara. Até a panturrilha é gigante, né. É muito difícil ganhar a panturrilha. Eu tenho feito mais vezes também. Eu tenho tido, assim, um pouco resultado, cara. Mas, tá, eu tô conseguindo melhorar a panturrilha. Mas é um ponto muito difícil, cara. Eu preciso melhorar a panturrilha pro jeito ficar mais harmônico ainda. Porque a panturrilha... A sua perna é muito grande, né. Sua perna, ela sai muito pra fora. Então, você tem que ter um pouco mais de... Por mais que sua panturrilha seja grande, ela ainda... Sua perna é muito grande. Então, vai deixar essa panturrilha menor ainda. Eu tenho que aumentar ela, né. Porque fica um contraste muito grande. A perna é muito grande. Com a panturrilha que não acompanha. Então, quem olha, pensa que, tipo... Minha panturrilha é muito fina, mas não é que ela é muito fina. É porque tá do lado de uma musculatura que é um dos meus pontos fortes também. Que é a perna. Poxa, né. Não, o quadrispe do Livinho, cara... Eu vou te falar que eu raramente vi um quadrispe tão bonito. Até pelo fato do formato do quadrispe. O desenho dele, né, cara. O desenho é sensacional, cara. O físpe do Livinho é sensacional. É um cara que eu tenho certeza que vai estar disputando muito em breve aí na Liga Profissional. E eu acho que ele vai pra Classic? Vai. Mas eu acho que ele não aguenta muito tempo na Classic, não. Por causa do peso. Porque esse cara tem muito, muito frame pra crescer. Ele é muito largo, cara. Então, assim... Você acha que você conseguiria ficar quanto tempo na Classic aí? Uns dois anos, três anos? Eu acredito, cara. Se der tudo certo e eu conseguir ter um resultado bacana na Classic, eu consigo segurar mais um ano e meio, mais ou menos. Acho que até o final do ano que vem eu consigo segurar. Pode ter que tirar a mão dos Anônio. É, vai ter que tirar a mão. Porque do ano passado pra cá eu já ganhei um quilo e meio em cima dos palcos. Então, eu não vou conseguir manter por muito tempo. Eu não sei que eu freie o meu desenvolvimento. Que não é legal. É, que não é legal. Eu quero deixar a mão físico desenvolver. E você tem quantos anos, Livinho? Eu tô com 31. 31, então é um cara a cara novo. E fora também que, assim... Qual a sua altura, Livinho? Tem 1,70. Olha, ele tem 1,70. Ele poderia muito bem ir numa 212 também. Ele teria uma margem até de, nossa, 6 quilos. Eu teria mais de 7 quilos aí. É, mais de 7 quilos pra poder colocar esse local. E eu fiz um antes e depois no meu Instagram. Quem quiser seguir lá é arrobaLivinhoUnderLineTags. Eu fiz um antes e depois com diferença de um quilo e meio. Deu uma diferença absurda no físico. Muita com 6 quilos, 7 quilos aí, né? Então, eu acho que a grande... Eu acho que é legal essa estratégia que o Livinho tá fazendo. Porque ele vai acabar pegando muita experiência na liga profissional. Começando na Classic. Se torna pró na Bodybuilding. Compete na Classic. Vê qual que é da Classic. Pega experiência de palco. É visto pelos árbitros. É visto pela mídia internacional. Aí depois, pô, vai pra uma 212. Porque tem a altura pra isso. Porque é embaçado quando o cara vai pra 212. O cara tem mais de 1,72. Na verdade, mais de 1,70, né, cara? Que é o limite, eu acho, que é 1,70, né? Bom, eu tenho a altura de um dos... Se não o melhor atleta brasileiro. Um dos melhores atletas brasileiros. Que é o Eduardo Correia. Ele tem 1,70 também. A altura do Hood Boy também, se não me engano. Acho que ele tem 1,70. Ou seja, eu tô meio que no limite de altura pra ser um bom 212. Porque se eu fosse um pouco mais alto. Aí acaba que não ia ficar com o físico legal pra 212. Porque, tipo, não ia dar aquele aspecto tão cheio em cima do palco. Sim. E mais legal ainda, é que ele é um cara leve. Que a parede vai ser muito pesado. Então, quando ele tiver, sei lá. O dia ele tiver 100, 100 e pouco. Ele vai ir pra Open e vai ser chato também na Open. Então, o cara que vai conseguir pegar 3 categorias. Isso aí é raro. Isso aí é bem difícil. Eu, por exemplo, sou Clássico, cara. Eu não tenho muito o que fazer. Eu tentei competir na Mance também uma época. Mas até fui bem, né? Fui bem na competição de competir na Mance. Mas eu vi que meu físico era mais pra Clássico. Pra Open eu tentei colocar muito peso. Muito alto. Eu tenho uma dificuldade até de ganhar marca. Quanto você tem de alta altura? Eu tenho 84,5. Então, tipo assim, é uma altura que pra Open é um pouco complicada. Até porque eu falo que minha distribuição de montão. Meus braços são muito longos. E até mesmo pra Clássico, você tem uma margem grande ainda de peso pra poder colocar, né? Eu posso subir ainda mais uns 5 quilos aí ainda. Nossa, a nossa madre é boa. Então é bastante coisa. Agora, o Livinho pode bater essas três categorias aí. Mas então, cara, eu tô ansioso pra ver o Livinho na Clássico. Eu tô ansioso pra subir do lado desse cara também. Porque a gente que é amigo, a gente comete, trabalha junto, tá sempre aqui. Às vezes a pessoa pensa, ah, os caras são adversários. A gente é adversário. A gente brinca, a gente se zoa. No palco a gente quer ganhar, né, mano? Mas a gente tá tudo amigo. Aqui fora a gente passa as mesmas batalhas, os mesmos venenos. Então a gente sabe como é que é. Então vambora, Livinho. E querendo ou não, a gente tem que se ajudar. Porque a gente se ajudar, o esporte cresce. E o esporte crescendo, nós só temos a ganhar com isso. Exatamente. Mais patrocinadores, mais os olhares de outras marcas vêm pro esporte. E nos possibilita de vivermos do esporte, né, cara? Antigamente, anos atrás, ninguém vivia do esporte. Então hoje, a gente tem toda essa possibilidade, né? Através das redes sociais, através do crescimento do esporte. Então isso é muito incrível. E da união entre os atletas. Então isso que é o mais sensacional. Eu sou um exemplo, né? Porque hoje, hoje eu vi o do esporte. E é uma coisa que é tipo, pra mim é um sonho. Eu nunca imaginei que iria poder viver do esporte sem precisar me preocupar com outra coisa, cara. Então, com o crescimento do esporte, a gente só tem a ganhar com isso. É isso aí. Então vambora com esse aquele treinão de peito. Vocês vão poder tá dando uma olhada aí, ver o que vocês acham. Livinho que vai puxar o treino, eu vou fazer o treino dele. Sempre que eu trago o cara no canal aqui, eu procuro fazer o treino que o cara faz, o cara traz. Pra poder aprender e absorver mais com ele. Então vambora. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito pra ver o seu trabalho. Muito bom. É muito importante, galera, esse aquecimento de manguito, aquecer bem os bustos que você vai trabalhar. Independente se você vai trabalhar costas, braço, peito, ombro. Você tem que aquecer o manguito, tem que aquecer o músculo que você vai trabalhar e as articulações. É importantíssimo. Pra evitar lesões. Interessante, já é uma coisa que eu geralmente não faço. Que é o supino no banco mesmo, tanto inclinado, quanto reto, quanto declinado. Inclusive o supino declinado faz muito tempo que eu não faço. Então já é um estímulo totalmente do que eu tô acostumado. Então eu vou... Inclusive o supino é um exercício, principalmente na barra, que ele é muito lesivo, então eu tenho que ficar muito esperto. Eu vou sentindo a carga, o timing, não vou forçar em cargas aqui. Então é isso que eu estou acostumado a fazer. Ele provavelmente já é acostumado, já faz há mais tempo, então pode ser que eu não encare as mesmas cargas que ele. Depende, tiver sentido. Então por isso que quando você for treinar com um parceiro, sempre tenha isso em mente. Não vai querer desacompanhar o cara só pra acompanhar. Sente? Sente, pô, não tá legal pra mim, o movimento não tá bom, acho que tá pesado, pode lesionar. Fique esperto com isso. Não treine seu ego. Não queira acompanhar o cara só porque o cara tá fazendo, às vezes com aquela carga, você não é capaz de fazer. ou corre o risco de uma lesão ali. Se você sentir que não dá, manter a sua carga e vai na manha. Nós vamos com um inclinadão no altera aqui, fizemos quatro séries ali, com progressão de carga. Nós fizemos uma série com 20 quilos, uma série com 40 quilos de cada lado, outra série com 50 quilos de cada lado, e outra com 60. Com 60, são ali 10 repetições bem feitinhas, sempre a qualidade do movimento, tem que ser preservada. É, a carga é importante, é óbvio, mas se você perder qualidade, perder conexão, esquece, baixa a carga. Vamos conseguir uma inclinada aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é legal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí,